A segunda fase da enxaqueca não acontece em todo mundo. Apenas 20 a 30% das pessoas que sofrem com enxaqueca sofrem com a enxaqueca com aura. E essa é a segunda fase da enxaqueca. Quando a aura acontece, ela pode ter uma duração de 5 minutos até 1 hora antes da dor de cabeça se instalar. Podem sim existir casos em que a aura se prolongue, tem uma duração maior, mas isso não é o mais comum. Quando a gente fala de aura, a gente tem diversos tipos. Os principais são aura visual, aura motora, aura de fala, aura sensorial e aura vestibular. E aí, comenta aqui pra mim, você sofre com enxaqueca com aura?